O que é o Atlético? Eu vou falar um pouquinho do Atlético, porque após demitir o Leverkup por uma campanha ruim na Libertadores, o Galo ainda está à procura de um novo comandante para a temporada. No momento, o Rodrigo Santana, que treinava o sub-20 do clube, está no cargo para as finais do Campeonato Mineiro. Um dos nomes mais pedidos pela torcida nas redes sociais é o de BKC, atual técnico do Defensa e Justiça, e pupilo do Jorge Sampaoli na Argentina. Por sua equipe, fez uma grande campanha no Campeonato Nacional, levando o modesto clube à segunda posição do torneio. A relação com o atual técnico do Santos é antiga. O Sampaoli como treinador principal e o BKC como assistente começaram a trabalhar juntos em 2003 no Sport Boys. De lá para cá, atuaram juntos também no Emelec e na Universidade de Chile. O clube mineiro não se pronunciou oficialmente sobre o interesse, mas o técnico, por outro lado, em entrevista na Argentina, já falou sobre a sua renovação com a sua equipe. A verdade é que o contrato do treinador está perto do fim e se encerra oficialmente no dia 30 de junho, mas o Defensa e Justiça já trabalha para renovar o seu vínculo. Em nota publicada no site oficial do time, o BKC se falou sobre a continuidade na equipe argentina. Ele sempre pensou no Defensa e Justiça, uma vez que as competições terminarem, eles vão sentar e definir o futuro do treinador. Então, esse anúncio do BKC, tem muita gente pedindo o BKC no Galo e, ao que tudo indica, o BKC vai continuar por lá. A não ser que ele se interesse muito pelo trabalho que foi oferecido para ele fazer no Galo, ele pode vir sim para o Brasil. Um fato que pode pesar muito também na vinda dele para o Brasil é o Jorge Sampaoli, que o Jorge Sampaoli e ele sempre trabalharam juntos ali desde que eles começaram a ser treinadores. Então, eu acho que isso pesaria muito também nesse quesito. Se o BKC se for vir para o Brasil, eu acho que esse quesito Jorge Sampaoli pode ajudar um pouquinho. Mas aí vai do Galo querer ou não o treinador, querer fazer a oferta ou não querer fazer a oferta. Isso vai muito da equipe do Galo, vai muito da diretoria do Atlético. No momento, são apenas rumores. A torcida quer muito que o BKC se venha. É um dos nomes mais cogitados pela torcida para estar treinando o Atlético. Mas, no momento, ainda não tem nada definido, não tem nenhum técnico no momento. Para treinar o Galo, o Galo vai ficar com o Interino, que veio do Sub-20, até o final do Campeonato Mineiro. E como eu já disse em outros vídeos aqui que eu falei sobre esse novo possível técnico do Galo, o Campeonato Brasileiro está chegando aí. Então, eu acho que o Galo tem que trazer um técnico muito rápido para ele começar um trabalho dentro do Atlético, para que o novo técnico não chegue no meio do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que isso vai ser muito ruim para o Galo, se o novo técnico chegar aí com o Campeonato Brasileiro já iniciado. Eu acho que isso vai ser um pouquinho ruim para o Atlético. Isso vai atrapalhar um pouquinho o trabalho do treinador que vier também. Então, eu acho que o Galo tem que correr atrás desse treinador logo. Não pode ficar esperando muito, senão o Galo vai acabar ficando no prejuízo ainda com esse treinador. O nome do Rogério Senne também foi cogitado aí para estar treinando a equipe do Galo, mas ainda não tem nada definido. Não tem nada oficial. Mais informações aí sobre esse caso Atlético Mineiro na procura de um novo técnico eu venho trazer para vocês aqui em primeira mão, rapidinho. Assim que sair a notícia oficial de alguma anunciação, eu venho trazer para vocês aqui. Só que por enquanto ainda não tem nada definido. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, porque isso é muito importante para estar ajudando a gente aqui dentro do YouTube. Se inscreve no canal se você for novo. Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.